Fazem 5 minutos, que eu recebi 6 minutos, que eu acabei de receber uma ligação E a ligação era o seguinte, é Rafael que tá falando? Eu falei, sim, é ele mesmo Ô Rafael, aqui quem fala é Márcio, tô ligando no restaurante do chefe Henrique Fogaça No Masterchef E a gente tá ligando pra você Eu tô tentando em contato com a sua esposa e não estão conseguindo Eu vi que ela fez um cadastro pra um evento que o chefe vai fazer aqui em São Paulo E eu gostaria de dizer que ela foi premiada E na hora eu fiquei meio feliz, assim, falei, uau, que legal E olha que loucura isso, porque eu fiz uma conexão Porque mês passado eu estava em São Paulo E eu fui no restaurante dele lá em São Paulo pra poder conhecer a alimentação e tal E eu fiquei pensando, será que a minha esposa se cadastrou em alguma coisa só porque eu não levei ela? Fiquei pensando assim E aí eu olhei, parei um pouquinho O cara já foi em um discurso falando que se tratava de um evento E aí teve alguns momentos que ele falou uma ou outra palavra De uma maneira mais simples, assim Deu uma destruída no português E aí eu parei Falei, cara Confirma pra mim o nome da minha esposa Aí ele falou, Fábio Eu falei, é, o nome da minha esposa é Fábio Sobrenome Não, sobrenome eu não tenho acesso aqui Falei, então a gente vai fazer o seguinte, cara É muito bom pra ser verdade A gente ir pra São Paulo pra ter uma experiência gastronômica aí no restaurante do Chefe Sem pagar nada Ele falou, é, é isso mesmo Então faz o seguinte Me passa o número fixo pra que eu possa ligar Aí o cara deu uma travada assim Aí né, 011 2557 171 171 pra quem não sabe É, é o, o número, o que é O número de quem rouba, uma coisa assim Quem comete um delito de furto e tal Aí eu falei, ah, bicho Vai, vai ver se tu é na esquina, meu irmão Você tá me ligando na cadeia e tal Aí ele começou a rir Aí começou a me ofender um monte Aí eu falei algumas coisas É, algumas coisas mais positivas pra ele E aí ele falou assim, não, cara Vou te matar, não sei o que Alguma coisa do gênero assim E acabou desligando o telefone Mas olha só que interessante Um cara, dentro da cadeia Conseguiu o meu dado Conseguiu o meu número telefônico E durante cinco minutos Esse cara foi identificando a minha linguagem verbal E durante esse processo dessa linguagem verbal Ele foi conduzindo até o objetivo de venda que ele tinha Que naturalmente era conseguir o número do cartão de crédito Pra poder, sei lá, fazer uma pré-reserva Alguma coisa do gênero assim Segunda coisa do gênero Que legal 맞는 a barulha Que legal 맞는 a barulha Que legal De volta